Gente, é uma tristeza pra eu ver se tá gravando. Tá gravando. Olá, sejam bem-vindos ao Filha da Arte. Como vocês estão vendo, hoje eu estou um pouco mais maquiada. Pra compensar a cagamina que estava no meu rosto no último vídeo. No último vídeo. Muitos de vocês... É umas cinco pessoas, mas pra mim são muitos. Me pediram pra poder fazer um vídeo da mesa, da decoração, do chá. Então eu fiz no dia, morrendo de vergonha, tá? Tava morrendo de vergonha no vídeo, não repara. Parou uma multidão pra me ver. E eu queria agradecer primeiro a Natália, a Nath, que foi quem filmou. Quem me fez conseguir respirar e parar de ficar azul. Se bem que acho que azul é de verde ou verde. Eu fiquei de outras cores, gente. Foi muito vergonhoso. Mas eu espero que vocês gostem. Expliquei um pouco sobre cada coisa que tá em cima da minha mesa. E caso você não seja inscrito, já peço pra você pra se inscrever aqui no canal. Pra curtir esse vídeo, se você gostar. E eu tenho uma novidade. Agora vocês conseguem me encontrar também pelo Facebook. Eu fiz uma fanpage no Face pra ficar um pouco mais fácil quando eu for postar vídeo, quando eu estiver comprando algum material, quando eu estiver com algum vídeo em mente, pra perguntas. Então como eu vi que o canal tá crescendo, eu resolvi fazer uma fanpage. Então a fanpage é Filha da Arte. Só você ir lá e digitar no Face. Você pode colocar www.facebook.com.br Filha da Arte. E daí você já vai cair direto na fanpage, tá? Então fica aí com o vídeo da mesa de decoração do chá do Bernardo. Gente, nós estamos aqui no chá de fralda do Bernardo. E a Bárbara vai mostrar pra gente como que ela fez essa mesa maravilhosa, cheia de detalhes. Dá oi pro pessoal. Vai vir no seu canal do YouTube. Estou morrendo de vergonha porque tem uma plateia. Qual que é o nome do canal, Babi? Filha da Arte. Filha da Arte, gente. Então olha só. Quem gasta muito dinheiro com o bolo de fralda, dá pra fazer em casa. E é super fácil, né, Babi? É só você encapar ele com folha 4. Eu comprei azul porque era da cor da decoração. Olha. Então você encapa com folha 4, assim ela não vai sujar, você pode reutilizar ela, você não joga a fralda fora e você pode utilizar a fralda que você ganhou pra fazer o bolo. O bolo você faz em um dia, então é muito legal. Muito legal. Agora eu vou mostrar, gente, olha isso aqui. São vários carrinhos de bebê com EVA com balinha dentro. Olha esse charme. E todos com a plaquinha do bebê. A bandeja também. Quem não tem, às vezes, ah, não tem bandeja bonita, não tem um suporte pra doce. Você pode fazer, olha só, o trabalho com a tinta dourada. Maravilhoso. Aqui a gente tem também uma chupeta gigante que serviu pra um suporte de pirulito, não é isso? Pode ser bala, pirulito. Se for o pirulito, você fura, porque aqui dentro é o isopor. Se for a bala, você compra uma fita dupla face, pode ser o durex dupla face, que ele é mais barato. Você compra um durex dupla face e vai prendendo as balinhas. Que legal. E aproveitando, então, mostra atrás de você como que você fez o nome do bebê. Foi feito de EVA e eu utilizei os grampeadores de casa mesmo e eu colei pedacinho de EVA dourado. Esse EVA se encontra em papelarias. Ele já vem com glitter. Então eu peguei quatro modelos, como o nome dele tem oito letras. Fiz só o ternei nas cores do chá. Legal demais. Esse aqui eu fiz de papel crepom. Olha só, gente. Às vezes você não tem uma parede bonita, não tem um fundo legal. Com papel crepom, você cria um efeito e um arco de balão tradicional. E você cria um efeito. Melhor que ele tem TNT, esticar. Aham. Fica um efeito mais leve, né? Muito legal. Você faz nas cores. Aconselho sempre fazer uns tons claros pra não brigar com a mesa, pra não chamar muita atenção. Porque aqui o nome dele tá chamando a atenção. Exatamente. É o que a gente quer. Se eu colocasse azul escuro, às vezes o nome dele não ia estar em destaque. Exatamente. Vou colocar um pouco apagado. Ou voltar pra mesa. Aí você tem alguns adornos mais sofisticados. Esse aqui eu decorei pra ele. E que vai ser usado no quarto depois, né? Imagina. Sim, são coisas no quarto. Da letrinha. E aqui, e essas caixinhas? Essas caixinhas, elas podem ser feitas de caixa de leite. A caixinha que eu usei é muito parecida, só um pouco mais gordinha. Elas são caixinhas de leite. Dentro eu coloquei brita, pra dar um pouco de peso. E ela é envolta em EVA. Aqui também EVA, palito de churrasco. É super simples pra fazer. Eu não fiz todas as mesas assim, porque gasta bastante EVA. Então você pode colocar um balão, você pode colocar as decorações da mesa. Não precisa necessariamente você fazer vários pernitinhos. Perfeito. Esse display aqui também, como que é o material? Ele foi de caixa de leite e papelão. E olha só, gente. Cocos, docinhos também. Sempre tudo trabalhado com a etiquetinha do chá de fraldas do bebê. Olha que lindo. Você pode fazer o topo da forma como você quiser. Se for uma menina, você pode fazer com rosa, fazendo uma coroa de princesa, ou uma coroa de príncipe. Depende do seu tema. O meu chá não tem tema, que foi o que eu falei no meu primeiro vídeo. Eu não escolhi um tema. Eu escolhi decorações. Muito legal. Então, é melhor do que você ter todas as decorações voltadas pra alguma coisa. Cada uma delas tem seu charme. Muito legal. Não tem um tema. E agora eu quero mostrar mais alguns detalhes. Então, por exemplo, quem tem, às vezes, uma louça, um vasilhame mais sofisticado pra aproveitar, né? Colocar bala, pirulito. Aqui, de novo, a bandeja. E, por fim, esses tênisinhos, gente. Olha que coisa mais linda. Eles são fáceis de fazer também? Muito fáceis. São feitos de EVA. O molde é super simples. Você acha na internet. O que você tem é carinho com tudo que você fizer. Você pode ter certeza que sai. A decoração, ela é simples. Os mesmos materiais que eu usei pro bolo, eu usei pro carrinho. Vou mostrar o carrinho. O carrinho eu enchi ele com o rococó, com a balinha de coco. Porque, às vezes, você fica sem saber onde você enfia a balinha de coco, onde você coloca ela. Então, fica super simples. Você pegar uma garrafa que você tem em casa, você coloca ela em volta num balão, ela já se torna uma decoração. Exatamente. E olha aqui, gente. Quem já tem itens pro quarto do bebê, você pode, por exemplo, o tapetinho que a criança usa, você já pode usar pra fazer uma parte da decoração do seu chá. Então, aproveitar alguns elementos do quartinho também. E, Bárbara, você vai dar essas dicas todas nos próximos vídeos de como fazer? Sim, sim. Pretendo fazer o do it yourself, né? Pra poder ensinar com o passo a passo. Só que tem muito mais coisas que você pode abrangir, coisas que eu faço que não são só pra chá. São pra casa, pra decoração de casa. O artesanato, ele é muito rico. Então, se você aprendendo a mexer, você aprendendo a lidar com algumas coisas, você consegue fazer tudo. Legal, Babi. Então, escolhe uma das plaquinhas pra você despedir do seu público. Uma mãe diva. Uma mãe diva, gente. Então, mais vídeos como esse no canal Filha da Arte. Filha da Arte. Até a próxima. Tchau! Se você gostou, não esquece de deixar o seu joinha. E pra concluir, eu gostaria de mandar um beijo muito grande pra todo mundo que tá me apoiando aí nesse início, né? Já estamos com 95 inscritos. Agora, a última vez que eu vi que em menos de um mês, que pra mim é transcendental. Então, muito obrigada. Mas, em especial, gostaria de mandar um beijo pra Manu e pra Jacira Bandeira, que estão sempre comentando nos meus vídeos, me dando ideias de como melhorar e o que fazer pros próximos vídeos. Então, muito obrigada, meninas. Continuem comentando. Queria agradecer a todos, mas, em especial hoje, as duas, por estarem aí me ajudando nessa caminhada. Gente, vamos lá. Eu não consegui chegar a 100 inscritos em menos de um mês. Ai, eu não tô nem acreditando que eu tô conseguindo isso. Eu sei que pode parecer pouco pra muita gente, mas pra mim é muito maravilhoso. Muito obrigada mesmo. Tá? Um beijo e até a próxima. Um beijo e até a próxima.